Selfies! Tira outra! E tudo a passar! A sério? Na tua intimidade! Pai, eu acho que este gajo Nem sequer precisa tocar óculos para não ver Ele está completamente... Ele não consegue ver nada Ele está de toa mesmo Está ótimo! Está ótimo! Agora está-se O que era engraçado a selfie? Apanhar o João também O frame Tipo quando... Estás assim... E ele está... Estariam os dois... Mal ele mete a cabeça de fora E eu... E aí... Bate... Bora! Boa! Bora! Boa! 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 Ele está a ficar demasiado excitado com isto! Estás a ficar demasiado excitado com isto! Estás a fazer uma palsa? Não! Não faz não! Lúria! 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 William eum! Rfff CORRE Florida! Mas com ânimo, meu. 3, 2, 1, vai. Foi bom! Foi mesmo agressivo? Foi que estava agressivo.